Agora a gente vamos falar de arranjos, fim de ano chegando e cada vez mais interativo, né? Vocês vão descobrir com a Alcênia Ribeiro que é possível você comprar os seus próprios itens, né? Folhagens, rosas e etc. e fazer o seu próprio arranjo com dicas especiais. Além disso, a Karen Nantito, em parceria com a Alcênia Ribeiro, desenvolveram verdadeiros arranjos especiais para as datas de fim de ano. Natal chegando, então se liga. Fim de ano chegando, é tempo logo, logo de Natal e a gente já está antecipando aqui para vocês as novidades da floricultura ali da Zona Leste de Teresina, que fica na Nossa Senhora de Fátima. E hoje a gente vai falar para vocês de dicas de arranjos já montados, né? Com a parceria da Karinha Tito. A Alcênia está aqui para falar um pouco mais para a gente. E opções é o que não falta. Inclusive tem uma outra forma agora que é faça em casa, não é? Dicas especiais da Alcênia Floricultura ali. E hoje a gente já tem aqui algumas demonstrações desses pacotes, né? Alcênia, compra o arranjo montado já dentro da temática. Vai ter festa, vai ter um jantar especial em casa, já leva, não é isso mesmo? É, a gente, eu e Karine Tito, a gente bolou essa ideia de você ter um pacote para a sua sede de Natal. Normalmente a gente faz festas menores na noite de Natal, para a família. E essa noite sempre é arrumada. Todo ano eu mesma já faço vários arranjos, já tenho vários clientes que encomendam seus arranjos. E esse ano a gente se juntou, eu e Karine, então a gente está fazendo guirlandas, né? Para as pessoas encomendarem com antecedência para colocar na sua porta. E os arranjos para a noite de Natal, que seria, né? A gente vai ter vários tipos, várias opções de vários valores, né? Então a gente tem isso aqui, as opções com rosas, com frutas, né? Tem a opção dele verde, que é outro que a gente fez hoje. A gente não fez muito, né? Porque o clima não vai ficar aqui fora, vai murchar e tal. Mas a ideia é, o nosso pacote vai ter o arranjo grande e normalmente três menores. E modifica, de repente o cliente quer cinco, menor, quer dois, grande. Aí é uma questão de acerto. Mas a gente tem várias ideias para... Por exemplo, aqui é mais Natal, claro, vermelho, né? Natal, vermelho, a gente fez um mais vermelho e Natal também usa muito verde. Então a gente também bolou um arranjo todo verde para Natal, entendeu? Vamos ver, então, tem misturas especiais aí, diferentes. Tem, a gente misturou folhagens, flores, frutas. Além disso, temos também o projeto Faça em Casa, né? Que é a nossa vitrine, a gente constantemente... Vamos lá ver, então? Vamos. Vamos lá passear e conhecer um pouco dessa loja que está linda, viu, amiga? Pouco mais de... Quanto tempo já aqui, Alcênia? Na verdade, um ano dentro dessa nova fase, né? É, é um ano que eu estou aqui, comecei uma reforma lá no centro. Inclusive, muita gente pensa que o centro fechou, está fechado, mas não fechou nem o dia, pessoal. A loja da Desembargador Pires de Caixa continua aberta todos os dias, inclusive feriados e domingos. E essa questão dos arranjos Faça em Casa é o seguinte, você tem aqui na vitrine maços de flores, né? Maços de flores variadas, todo tipo de flor, que você vem com preço bem acessível mesmo para você levar para fazer em casa. Preços bem, bem, bem módicos mesmo, para você arrumar o fim de semana na sua casa. Muita gente esquece que você tem que se presentear com flores. By myself, né? Exatamente, é você presentear muitas pessoas. E eu conheço gente que tem vontade até de ganhar flores e não ganha, então... Pode ser alto para... Se alto para... Meu Deus, é um ato de carinho, né? É um ato de carinho, de amor para você. A questão do nosso clima, a gente só tem que ter esse cuidado de ser orientado, de saber o que comprar, aonde comprar e ser orientado da melhor forma para que dure, para que as flores durem na sua casa. A gente tem as tropicais, tem as flores desidratadas, então alguém quer arrumar o escritório, quer ficar mais tempo, bota uma flor desidratada, né? Ou então a gente faz manutenção, de 15 em 15 dias vai lá, troca a planta, troca a flor do escritório da pesquisa. Serviço também de manutenção? A gente faz, a gente leva, faz o arranjo, né? Usa folhagens tropicais, sementes, flores tropicais. Exatamente, a gente vai lá, monta na casa, monta no escritório, monta na clínica, né? E troca. A gente facilita a vida do cliente, ele não precisa vir até a loja, a gente vende pelo WhatsApp, pelo site, né? Não precisa vir até a loja, a gente atende pelo telefone ou pelo WhatsApp e ele fica bem, bem incômodo na sua casa, no seu trabalho. Então, gente, em parceria com a Alcênia Ribeiro, da Floricultura ali, a Karine fez também outras guirlandas que estão ali. Fez outras guirlandas, hoje ela veio pra cá, ela produziu umas guirlandas, já tem uns 3 anos que ela faz isso com a gente aqui na Floricultura, o cliente dela encomenda e a gente executa pra ela. Eu gostei do cheiro, uma delícia. É o eucalipto, ele tá seco, tá muito cheiroso, né? Gostoso. E aqui é dedo de anjo. E sai dura muito tempo, né? Meu filho aqui, durante novembro e dezembro, tá tranquilo, não vai ter problema de murchar, não. Olha que lindo, né? Super linda. Essa eu gostei muito. E qual é que utilizou aqui? Aqui tem cipó, tem dedo de anjo, tem semente, isso aqui é uma semente de uma palmeira, né? Aqui é vime, pinha, né? Pinha natural, ela tá seca, né? Mas não teve pintura nenhuma. Essa daí não dá pra fazer em casa, né? Melhor ter alguém que já faça. É, depende. Se a pessoa for artista que nem a Karine, né? Aí ela consegue fazer em casa, sim. Com certeza, ela compra o material que também a gente tem, muito material desidratado aqui na Floricultura, né? E a pessoa também pode fazer em casa. É um toque pessoal, né? De criatividade. Sim, sim, porque aqui na Floricultura tem uma coisa que eu acho muito legal, sempre teve, né? É o cliente que quer ir até a câmara frigorífica, escolher a flor, fazer o arranjo, ele faz. Então, tem muita gente que, de vez em quando, chega aqui, acho que até pra desestressar um pouco, né? Vai lá na câmara, escolhe as flores. Agora, sua matéria será lá, viu? Eu quero, conheci, tá? Escolhe o material, é porque é oito graus, né? Aí não tem calor. Então, escolhe o material e a pessoa faz o arranjo, orienta. Então, eu gosto muito dessa comunicação do cliente com a gente. O Natal tá chegando, mas é sempre tempo de festas, dicas especiais hoje de flores, arranjos e guirlandes direto da Floricultura Liga. A gente pensou em alguns modelos de arranjo de Natal pra facilitar pra quem quiser fazer a ceia, né? Então, aqui a gente vai mostrar um que é só com verdes, com folhagens variadas, que é a nossa proposta pro Natal desse ano, que é um Natal um pouco mais descontraído, vamos dizer assim. Então, a gente tá usando alguns tipos de folha diferentes e isso eu acho que dá uma personalidade, né, pra sua festa. E a gente tá usando, por exemplo, aqui a gente tem a costela de Adão, que o povo super ama e que ele também já dá uma personalidade pro arranjo, né? É, maior, exatamente. Então, às vezes a gente coloca só uma, já dá uma super personalidade. Assim como a gente também tá usando maçã, e aí pra gente conseguir colocar essa maçã, a gente usa um talinho de bambu, então é super fácil também quem quiser testar essa ideia em casa. Então, a gente só coloca a maçã no talinho de bambu e consegue usá-la no arranjo. E, na verdade, o segredo de fazer um arranjo é a gente pensar em como a natureza se comporta no dia a dia, né? Então, a gente tentar seguir o movimento natural das folhas, das flores. Outra coisa que dá muita personalidade pro arranjo é o antúrio, é uma das minhas flores favoritas. Ela é linda, ela tem uma durabilidade incrível. Então, se você quiser investir numa flor que dure em casa, o antúrio é uma ótima pedida, porque ele tem uma super durabilidade. E aí, também, o segredo é colocar ele, talvez, num lugar mais de destaque, porque ele tem uma força estética maior. Então, que a gente vai só complementar com essas duas maçãs, né? E outra coisa importante, uma dica que eu dou, é você saber onde esse arranjo vai ser usado. Então, por exemplo, se você vai usar ele num aparador, ele não precisa ter todos os lados feitos. Você pode dar uma caprichada mais pra frente do arranjo. Se ele for ficar numa mesa que vai ter circulação de todos os lados, é interessante que a gente tenha material em volta dele todo. Esse é um arranjo P. P. P, exatamente. Com a mesma ideia, a gente fez um arranjo M. A nossa indicação, esse aqui, talvez, possa servir pra um centro de mesa, ou, às vezes, pra um banheiro que você tenha, um cantinho da sua casa. Às vezes, você vai receber na sua ceia de Natal familiares. Então, você pode montar quatro mesas, que a gente já tem esse daqui como ideia de centro de mesa. E esse aqui, que é um pouco maior, é a nossa ideia ou pra um aparador, ou pra uma mesa de buffet, né? Quer dizer, ou a gente também tem a opção de usar os dois, um pertinho do outro, que você dá esse movimento. Um arranjo mais alto, um arranjo mais baixo, que fica super bacana. Então, essas foram as nossas propostas para arranjos e guirlandos de Natal. E aí E aí E aí E aí